Não tô te ouvindo, me acompanhe Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal PANCADA pra vocês Meus amores, como vocês viram no vídeo anterior Eu me machuquei por causa do gatinho Ó, o meu dedão, gente Ele abriu, ó Tá uma lapinha aberta Ó, aqui também, em cima Mas não é só isso não Olha o que ele fez No meu braço O gatinho, que eu tanto gostava Tava prestes a trazer ele aqui, né? Pro apartamento novo Ó, vem até aqui, ó Enfim, ainda nada de notícias dele Mas estamos procurando pra ver Porque a gente precisa dar um novo lar pra ele Então, deixar animal na rua é errado Às vezes eu saio assim, vejo o gatinho, o cachorro abandonado na rua Dá aquela vontade, aquele aperto no coração, né? Aquela vontade de pegar, abrir um canil em casa Trazer todos os gatos, todos os cachorros E adotar todos Inclusive, gente, minha avó Ela já teve mais de 17 gatos Sim, minha avó Mas também ela mora em lugar assim que é aberto, entendeu? Porque se eu enfiar, imagina 13 gatos no apartamento aqui Meu Deus do céu Tô aqui, gente, na entrada praticamente do apartamento Tô indo pra casa agora Porque eu tava lá na minha mãe Pra quem não me segue no Instagram Ontem minha mãe estava aqui, né? Minha irmãzinha fez 11 meses Tá a coisa mais fofa desse mundo Coisa mais linda Comi tanta coxinha ontem Tanto bolo Inclusive minha namorada que fez o bolo E é isso, meus amores Tô trazendo esse vídeo pra vocês Nossa, tá muito vento aqui Tô mexendo com a boca da hora Vou ficar aqui quase no meio dos calmos mesmo No vídeo de hoje, gente O que vai acontecer? Como vocês viram Que eu queria adotar um gatinho Porque às vezes eu fico lá no apartamento Eu me sinto um pouco sozinha Aí eu queria adotar Então eu já estou à procura Já faz... Desde ontem, de antes de ontem Já tô à procura, né? Mas o que vai acontecer? Eu vou adotar dois Então, meus amores Tive que sentar aqui, ó Na escada Porque lá tá muito vento Aqui também tá Então, meus amores Vamos aguardar agora Que a moça já deve estar chegando Daqui uns 40 minutos Ela vai chegar Mais ou menos Ela disse É o tempo de eu conversar aqui com vocês Explicar pra vocês Qual é o vídeo de hoje Conversar um pouco E, meus amores Agora As fotinhos Demorei pra escolher? Demorei Bastante pra escolher Porque assim Eu coloquei na... Sabe aquelas barganha Publicação Pra quem quer adotar gatinho Eu não tenho preferência Com raça Sem raça O importante é dar amor e carinho Pro animal Eu acho até injustiça Quem vende animal Sabe? Fazer o que, né? Cada um com o seu conceito Né, gente? Então, ó Eu vou falar aqui pra vocês Eu tava vendo fotos Mandaram Olhem quantas fotos Ó Tem esse aqui, ó Que tá de pé Coisa mais linda Qual será, meus amores Na opinião de vocês Que eu escolhi? Olha Um mais lindo que o outro Imagina A mulher falou assim pra mim, né? A moça Ó Qual você quer? Aí eu falei Meu Deus Todos são lindos E agora? O que que eu faço? Aí eu peguei e falei assim Eu tô em dúvida entre dois Traz tudo pra mim ver? Aí ela falou Ok Aí ela vai trazer tudo lá no carro Pra mim ver E eu vou escolher Tá bom, meus amores? E o vento começa de novo Já volto aqui pra vocês Tá bom? Agora é só aguardar Assim que a moça chegar, meus amores Eu vou lá Escolho o gatinho E já começo aqui Filmar de novo E mostro pra vocês Qual foi a escolhida Ou o escolhido Eu só não vou filmar lá fora Pra respeitar a família lá Enfim Então Até daqui a pouco Já pra vocês verem Quem foi o escolhido Ou a escolhida Dois mil anos depois Meus amores Olhem só Quem foi a escolhida da foto Oi, mãe Oi Eu vou pra casinha nova Eu vou Será que deram banho nela? Acho que ela tá molhada Gente, ela tomou banho Ela tá cheirosa Tá muito cheirosa Ó Que coisinha Gente Vocês vão ver o tamanho lá em cima Olha Tá morrendo de frio Também Olha o ventão que tá lá fora Gente Por isso que eu nem vim gravando lá Tá? Pra não mostrar ela no vento Porque ela tá meio molhadinha Vamos subir? Bora Bora Ai, já tá aberto Mosquei, gente Já tá aberto o negócio E eu tô moscando Ó, a gente Viemos justo no elevador De... Acho que esses elevadores aqui É pra colocar aquelas caixas Trazer móveis, ó Pra não riscá-los Olha o elevador Primeira vez soa num elevador Estamos subindo Chegamos Sua nova casinha Tá a bordo, hein? Ó Uh Sua nova casinha, neném Vamos conhecer a nova casa? Porque, ó Tô metendo demais Aqui, ó Olha, neném Sua nova casa, hein? Respeito Ó Isso aqui é uma chave, tá vendo? Respeito aqui, viu? Sua nova casa, neném Sua nova casa Sua nova casa Ela gostou da blusa Olha, porque, ó Gente É nova casa Não tenha medo Vem Ih Onde você tá indo? Olha Cadê? Olha a fuga A fuga do gato Oi Oi Você tá meio molhadinha? Tomou banho antes de vir pra cá? Ah Foge Eita Cadê? Ah Foi atrás do sofá Gente do céu Gente do céu Oi Meus amores Adivinha O outro gatinho já está a caminho Vão ser dois Sim Eu falei que eu ia adotar dois E vão ser dois É Tá cheirando tudo Bom Deixa eu cheirar Até quando a gente vai num encontro com o crush Com a crush Duvido que vocês não ficam cheirando também Aquele cheiro de perfume Aquele cheiro gostoso no cangote Sabe? Quando dá aquele abraço Nossa, é muito bom, né? Gente Então O segundo gatinho Meus amores Já está a caminho Ó Eu tava escolhendo Cadê o celular? Cadê o celular? Você vai dar o cheiro da cangota então? Então meus amores Ó Esse daqui Eu vi Amor à primeira vista Eu falei não Porque ela é fêmea, gente É menininha Esse é macho Eu vi Eu falei Não acredito É um neném Que bolinha de pelo Parece um frajola Gente Ai Que coisa mais linda Meja hora de conhecer De apertar o símbolo Oh meu Deus Que lindo Gostou do sofá, meu amor? Tá com medo de mim? Tá com medo? Ela vai ficar um bom tempo ali no sofá Até ela se acostumar com a casa Tudo bem, meus amores? Já volto aqui com vocês Que daqui a pouco vai entrar o segundo aqui Depois vai vir o terceiro Aí o quarto Aí depois o quinto E acabou Tá bom? Tô brincando Só dois Senão é muito gato Não dá Já volto com vocês Espero que vocês estejam gostando Tá? E eu tô amando Ainda não sei o nominho Mas em breve vocês me ajudam a dar o nominho pros gatinhos Viu? Lá no meu Instagram Porque eu vou pedir pra vocês sugestões de nomes Tá bom? Já volto Duas horas depois Preparado, meus amores? Acabei de chegar aqui com a outra encomenda Vocês vão pensar que os dois é irmão Parece irmão Olha a bolinha desprela Oi 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 Seu novo lar Oi, Jola Seu novo... opa Ele é maior Ele é maior do que a outra Oi, Rosola Oi Oi Bem-vindo ao novo lar Eu vou virar um gatinho Eu vou virar um gatinho Eu vou virar um gatinho Lá lá atrás Eu vou virar um gatinho Cadê você? Aqui, ó Eu vou virar um gatinho Oi, peguei Eita Mas vem aqui, gatinho Ele correu aqui pro corredor E eu não sei onde que ele tá Achei Gatinho Oi Oi, fazaninha Vem aqui, calma Vem aqui, meu amor Não pode de mim Vem aqui Vem aqui, não, não Não pode, não pode Não 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 Não, não Vem aqui Eu preciso de você, neném Isso Eu não vou te machucar Viu? Viu? Eu não vou te machucar Eu não vou Então foi isso, meus amores Consegui Esse foi o vídeo de hoje Gostaram dos dois gatinhos? Então dê muito like São muitos lindos Muitos lindos E é isso Um beijão pra vocês E Até a próxima Tchau E não se esqueçam De ir lá no meu novo canal Larissa Sanches, hein Pancada, não é não? Tchau